Bom dia, meus amores, boa tarde. Não sei que hora você vai ver esse vídeo, né, mas eu estou aqui, gente, no hospital com meu irmão. Vim trazer ele pra colher sangue, fazer o chame de sangue, né, gente? Então, ele já tirou, né, o sangue, aí tô aqui. Aí vim trazer ele pra tomar um cafezinho, né, que a gente saiu muito cedo, gente. Aí ele veio tomar um cafezinho. Antes de você assistir o meu vídeo, deixa teu like, né, que é muito bom pra engajamento do canal, gente. Inscreve no canal, deixa teu like, né? Ativa o sininho, gente, da notificação, inscreve, né, e vem fazer parte da da minha família, tá, gente? Aqui tá meu irmão, gente. Olha, ele comendo. Dá uma zoia daqui. Cadê? Olha, gente, ele comendo. Fiz um amizinho, né, com charque bem deliciosa. Olha, a vasilha dele. Aí ele não pode demorar muito pra comer, né? Aí aqui, gente, é o pátio do hospital, tudo aqui, gente. Aí a gente tá aqui esperando a governadora que vai vir aqui, né, no hospital, tá chegando. Raquel Lira. Raquel Lira, gente, olha lá. Raquel Lira. Aí ali o povo tá tudo esperando ali, ó. Os repórteres, tudo ali, ó. A governadora Raquel Lira. Aí eu vou dar um tempo aqui pra ver se ela vai chegar. Onde tá aquele povo ali tudinho. Aí eu, qualquer coisa eu mostro pra vocês quando ela chegar. lá. Olha, gente, eu também, eu trouxe um cafezinho pra mim, ó. Vem. Olha, gente, um cafezinho. Aí, gente, eu fui o café, aí trouxe batata doce. E pra ele eu trouxe chame. Aí a gente come e vai esperar um pouco, né, a governadora que vai chegar aqui, né, e vai fazer uma visita aqui, né, uma palestra que vai ter sobre as rodovias, né, as BR, moro de acidente. E vai ver aqui o hospital, né, gente? A nossa governadora daqui. E espero que vocês gostem, meus amores. Vou mostrando tudo pra vocês. Minha gente, ah, então a nossa governadora, ela veio, eu aqui, despercebida, eu não vi. O povo lá no hospital, lá em cima, naquele terceiro andar, tudo olhando ela lá. Ela entrou pela porta, gente, ali e eu não vi. Tava mesmo ali onde tá aqueles carros, ela. Aí eu, é, fiquei conversando aqui com meu irmão e não vi. E a governadora passar a mais... Não tem problema, né, gente? Fiquei agora aperreada, porque ia gravar ela pra vocês verem. O povo tá lá, naquele primeiro andar, ali, tudo olhando. E se eu tiver a oportunidade de eu gravar ela, eu ia gravar sim. Meus amores, eu tô indo embora, né? Já, a gente já tomou café. A governadora passou um pitu em mim, que passou que eu nem vi, conversando com meu irmão. Mas não tem problema. Tô indo embora, e aqui, gente, tô me despedindo do hospital, que muita gente por aqui também, né? Aqui é meu irmão. Quase morreu, mas não morreu, gente. Jesus está no controle de tudo. É, minhas amigas. Jesus está no controle. Eu morri e vivi de novo. Jesus me ressuscitou, o Pai Poderoso, o Pai Amado. Só Ele que poderia fazer isso por mim. Ele fez na minha vida e pode fazer em qualquer um da de vocês. Tá bom, gente? Gente, já tô na frente do hospital, né? Já tô na parada, esperando o ônibus já pra ir pra casa. Aqui é a frente, ó. Esse muro aqui, do hospital. Olha ali. Aqui, meus amores. Até lá naquele pé de planta. É lindo esse cultural aqui, ó. Pernambuco, a bandeira do Pernambuco. Chegamos na estação já do metrô. Tão esperando agora o metrô chegar, gente. Muita gente aqui. Meus amores, já veio o metrô que a gente vai agora pra casa. Já tava no metrô, gente. Agora, vamos descer agora na estação resiste pra pegar o ônibus pra casa, pra escada. Tá parando, gente. Tá parando, gente, já o metrô. Olha, gente, o metrô dentro. Aqui tem a lojinha do sorvete. E aqui é a loja dos tapoés, gente. Olha lá. Cada um lindo. A lojinha dos tapoés. Cada tapoé lindo, gente. Olha lá. Cada um mais lindo que outro. Oi, gente. Já tô indo pra casa. Meu irmão já pediu sangue, tudo, né? Tô indo pra casa em nome de Jesus. Oi, meus amores. Agora eu já cheguei do Recife, lá do hospital, que fui levar meu irmão pra fazer exame de sangue. Aqui, gente, já tô na cadeira. Já tá tudo limpinho. Já organizei tudo, né? Aqui eu já varri a casa. Aqui, minha gente. Aí, também já limpei a mesa dele. Já organizei tudo. Coloquei café na garrafa, né, gente? E agora, já lavei também o banheiro, né? Deixei uma água ali pra ele tomar banho. E aqui, minha gente, o café dele já tá tudo pronto. Aqui, meu esposo deu essa sanduiceira, gente. Pra ele aqui, né? Que tá melhorzinho. Ela fecha melhor, né? Aí, já tá tudo organizado, meus amores. Tudo organizado já. Aí, aqui, é... Foi o feijão, que eu esquentei. E a carne dele, né, gente? Que eu já fiz, né? Aí, ficou só... Aí, o fogão tem essa proteção aqui, né? Aí, ele mesmo tira e dá um grau ali, né, gente? Agora, eu vou embora, pegar o ônibus, né? Que tem que pegar o ônibus pra ir pra casa. Então, aí, meus amores. Ele vai ficar aí só, né? Deus cuida. Né, gente? O que eu posso fazer, eu faço, né? O que eu não posso, né? Eu não faço, né? E tô também correndo atrás pra ver se ele ganha, né? O benefício dele. Em nome de Jesus, eu creio que vai dar certo pra ele comprar as coisinhas dele. E se erguer, né, gente? Porque Deus é o Deus das causas impossíveis. Deus tá no controle e vai continuar cuidando do meu irmão, né? Aí, tô indo. Olha aqui, gente, meu irmão aqui, ó. Ele quer tomar água de coco. Essa é mania, gente. Olha, minha irmãzinha aí. Parece comigo ela. Olha ela aí. Minha maninha. Olha aí, essa daqui é meu irmão. Olha a visão, gente. Aqui, ó. Assim. Pura natureza, meus amores. Aqui eu termino meu vídeo. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus, meus amores. Se inscrevam no canal. Deixa teu like. E vem fazer parte da minha família. 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 A CIDADE NO BRASIL